Eu vi você chegar, me alumiei Só de te olhar de longe, me encantei Depois com seu jeitinho de dançar, me aconcheguei Colei no teu cangote, um cheiro e pronto, me entreguei Eu vi você chegar, e já pensei Será possível que eu me encontrei Oh meu amor não vá, eu tenho mais a declarar Eu penso com você, vou me casar Ela já 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 Só de te olhar de longe, me encantei Depois com seu jeitinho de dançar Já me aconcheguei Colei Colei no teu cangote, um cheiro e pronto, me entreguei Eu vi você chegar Eu vi você chegar, e já pensei Ela já 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 Aê, vaiá